A oração de Paulo de Charles Spurgeon, Escola da Oração Sermão pregado na manhã de sábado 25 de março de 1855 pelo reverendo Charles Spurgeon Deus tem muitos métodos de sufocar uma perseguição. Ele não permitirá que sua igreja seja injustiçada ou vencida por seus inimigos. Ele não carece de meios para virar o caminho dos ímpios de cabeça para baixo. De duas formas, ele geralmente realiza seu objetivo, às vezes confundindo o perseguidor e outras vezes de um modo mais abençoado, convertendo-o. Às vezes ele confunde seus inimigos, faz o adivinho ficar louco. Ele permite que o homem que vem contra ele seja totalmente destruído, permite que ele leve adiante sua própria destruição e então, por fim, vira pelo avesso o deboche triunfante do homem que gostaria de ter escarnecido da igreja de Deus. Mas outras vezes, como neste caso, ele converte o perseguidor. Assim, ele transforma o inimigo em amigo. Ele transforma em um soldado do Evangelho o homem que guerreava contra ele. Das trevas ele produz luz. Do comedor sai comida. Juízes 14, verso 15. Sim, de corações de pedra ele suscita filhos a Abraão. E isso foi o que aconteceu com Saulo. É difícil imaginar um fanático mais furioso. Ele tinha sido salpicado com o sangue de Estevão quando o apedrejaram até a morte. Ele foi tão abusado em crueldade que os homens deixaram suas roupas aos cuidados de um jovem chamado Saulo. Ele foi tão abusado em sua crueldade que os homens deixaram suas roupas aos cuidados de um jovem chamado Saulo. Vivendo em Jerusalém, na escola de Gamaliel, ele constantemente entrava em contato com os discípulos do homem de Nazaré. Ele ria deles. Debochava deles quando passavam pela rua. Ele buscou sanções contra eles e os levou à morte. E agora, como ponto alto, este lobisomem, tendo provado sangue, torna-se excessivamente louco. Ele decide ir a Damasco. Para que pudesse se satisfazer com o sangue de homens e mulheres. Para que pudesse prender os cristãos e levá-los a Jerusalém. Para sofrerem o que ele considerava ser uma justa punição por sua heresia e afastamento da religião antiga. Mas vejam como o poder de Deus foi maravilhoso. Jesus interrompe este homem em sua carreira louca. Exatamente quando com sua lança, ele estava arremetendo contra Cristo. Cristo o encontrou. Derrubou-o da cela. Lançou-o ao chão. Ele perguntou. Saulo, Saulo. Por que me persegues? Atos 9, verso 4. Ele então, graciosamente, removeu o coração rebelde de Saulo. Deu-lhe um novo coração e um espírito reto. Mudou seu objetivo. Levou-o a Damasco. Deixou-o prostrado por três dias e três noites. Falou com ele. Fez sons místicos murmurarem em seus ouvidos e colocou no fogo toda a sua alma. E quando, por fim, ele se recuperou daquele transe que durou três dias e começou a orar, Jesus desceu do céu. Veio em uma visão a Ananias e disse, Desponte, vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Primeiro, nosso texto foi um anúncio. Ele está orando. Segundo, foi um argumento. Ele está orando. Então, para concluir, tentaremos fazer uma aplicação de nosso texto ao coração de vocês. Embora a aplicação seja obra somente de Deus, confiemos que ele terá prazer em fazer essa aplicação enquanto a palavra é pregada. Parte 1. Primeiro, aqui há um anúncio. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Sem qualquer prefácio, permita-me dizer que este foi o anúncio de um fato que foi percebido no céu, recebido com alegria pelos anjos, que foi surpreendente para Ananias e que era uma novidade para o próprio Saulo. E este foi o anúncio de um fato que foi percebido no céu. O pobre Saulo tinha sido levado a clamar por misericórdia e, no momento em que começou a orar, Deus começou a ouvir. Vocês não percebem, ao lerem este capítulo, a atenção que Deus deu a Saulo? É um fato glorioso que as orações são percebidas no céu. O pobre pecador contrito sobe a seu quarto, dobra os joelhos, mas só consegue pronunciar seu lamento na linguagem de gemidos e lágrimas. Vejam, este gemido fez todas as arpas do céu vibrarem com música. Esta lágrima foi coletada por Deus e colocada na garrafinha do céu, para ser preservada para sempre. O suplicante, cujos temores impedem suas palavras, será bem entendido pelo Altíssimo. Ele pode derramar apenas uma lágrima ligeira, mas a oração é o derramar de uma lágrima. As lágrimas são o diamante do céu. Os suspiros são uma parte da música do trono de Jeová. Pois, embora as lágrimas sejam a forma mais simples de discurso que os lábios infantis podem tentar, elas também são as mais sublimes melodias que alcançam a majestade nas alturas. Permita-me dilatar este pensamento por um momento. As orações são observadas no céu. Ó, eu sei o que acontece com muitos de vocês. Vocês pensam, se eu me voltar para Deus, se eu o buscar, certamente sou um ser tão insignificante, tão culpado e tão vil, que é inimaginável que ele tome conhecimento de mim. Meus amigos, não tem guarida a essas ideias pagãs. Nosso Deus não é Deus que se assenta em um sonho perpétuo, nem se cobre com trevas tão densas que não consiga enxergar. Ele não é como Baal que não ouve. De fato, ele pode não estimar batalhas. Ele não se importa com a pompa e o esplendor dos reis. Ele não atenta para a elegância da música marcial. Ele não considera o triunfo e o orgulho do homem, mas onde houver um coração cheio de dor, onde houver olhos cobertos de lágrimas, onde houver lábios tremendo de agonia, onde houver um gemido profundo ou um suspiro penitencial, os ouvidos de Jeová estão totalmente abertos. Ele registra tudo isso em sua memória. Ele coloca nossas orações como pétalas de rosa entre as páginas de seu livro de memórias. E quando o livro finalmente é aberto, há uma preciosa fragrância que flui dele. Ó pobre pecador, de caráter mais negro e vil. Suas orações são ouvidas e, neste momento, Deus disse sobre você, veja, ele está orando. Onde aconteceu isso? Em um celeiro? Em um quartinho? Foi ao lado de sua cama, nesta manhã ou neste salão? Você está agora elevando os olhos ao céu? Você sabe que agora podemos enviar uma mensagem e receber uma resposta em poucos momentos? Mas leia sobre algo na Bíblia que é mais rápido que a energia elétrica. E será que antes que clamem, eu responderei, eu os ouvirei? Isaías 65, verso 24. Então, pobre pecador, você é observado. Sim, você é ouvido por aquele que se assenta no trono. Novamente, este foi o anúncio de um fato alegre para o céu. Nosso texto é prefaciado com pois. Porque, sem dúvida, nosso Salvador considerou essa oração com alegria. Somente uma vez lemos sobre um sorriso estampado no rosto de Jesus. Quando, elevando os olhos ao céu, ele exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Lucas 10, verso 21. O pastor de nossas almas se alegra ao ver suas ovelhas seguramente abrigadas. Ele triunfa em espírito quando traz para casa uma ovelha que havia se desviado. Imagino que quando disse essas palavras a Ananias, um dos sorrisos do paraíso deve ter brilhado em seus olhos. Pois, veja, eu conquistei o coração de meu inimigo. Eu salvei o meu perseguidor. Neste exato momento, ele está dobrando os joelhos no escabelo de meus pés e está orando. O próprio Jesus conduziu a canção, alegrando-se sobre o novo convertido cantando. Jesus Cristo ficou feliz e se alegrou mais com esta ovelha perdida do que com as noventa e nove que não se desviaram. E os anjos também se alegraram, porque quando um dos eleitos de Deus nasce, os anjos ficam ao redor de seu berço. Ele cresce e corre para o pecado, e os anjos o seguem. Seguindo por todo o seu caminho, eles observam com tristeza seus muitos desvios. Presentemente, o homem é colocado sob o som do Evangelho. O anjo diz, Veja, ele começou a ouvir. Ele espera um pouco. A palavra é depositada em seu coração. Uma lágrima corre pelo seu rosto e, por fim, ele clama do mais íntimo de sua alma. Deus, tem misericórdia de mim. Veja, o anjo está aplaudindo com suas asas. Ele voa para o céu e diz, Anjos, ouçam-me. Vejam, ele está orando. Então, eles tocam os sinos do céu e se regozijam em glória. Novamente, eles gritam com voz alegre, Há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15, verso 7 Eles nos vigiam até orarmos e, quando oramos, eles dizem Vejam, ele está orando. Além disso, queridos amigos, pode haver outros espíritos no céu que se alegram além dos anjos. Refiro-me àquelas pessoas que eram nossos amigos e partiram antes de nós. Não tenho muitas relações no céu mas tenho uma a quem amo verdadeiramente que, sem dúvida, frequentemente orou por mim pois ela cuidou de mim quando eu era criança e me educou durante parte da minha infância e agora está diante do trono da glória. Foi levada repentinamente. Imagino que ela observa seu querido neto e quando o via nos caminhos de pecado de vício, de tolice não pôde olhar com tristeza pois não há lágrimas nos olhos dos glorificados. Ela não pôde olhar com pesar pois não há esse sentimento diante do trono de Deus mas há aquele momento em que pela graça soberana foi levado a orar quando totalmente sozinho dobrei meus joelhos e lutei. Parece que a vejo quando disse vejam, ele está orando vejam, ele está orando. Oh, posso descrever seu semblante ela parecia por um momento ter dois céus uma benção dupla um céu em mim e um céu nela quando pôde dizer vejam, ele está orando. Ah, rapaz lá está sua mãe andando em ruas de ouro ela está olhando para você agora ela cuidou de você em seu peito ela o alimentou quando você era criança e ela o consagrou a Jesus Cristo do céu ela tem observado você com intensa ansiedade que é compatível com alegria hoje ela está olhando para você o que você diz, rapaz? Cristo em seu coração lhe diz vinde a mim você derrama uma lágrima de arrependimento parece que vejo sua mãe quando clama veja, ele está orando mais uma vez ela se ajoelha diante do trono de Deus e diz eu te agradeço gracioso porque aquele que foi meu filho na terra agora se tornou teu filho na luz mas se há alguém no céu que tem mais alegria que qualquer outro pela conversão de um pecador é um ministro um ministro de Deus ó meus ouvintes vocês subestimam o quanto os verdadeiros ministros de Deus amam suas almas talvez vocês pensem que seja fácil ficar de pé aqui e pregar para vocês Deus sabe que se isso fosse tudo esse seria um trabalho fácil mas quando pensamos que quando falamos a vocês sua salvação ou condenação em alguma medida depende do que dissermos quando refletirmos que se formos atalaias infiéis Deus requererá o sangue de vocês das nossas mãos ó bom Deus quando reflito que preguei para milhares de pessoas durante a minha vida e talvez tenha dito muitas coisas que não deveria ter dito isso me assusta isso me faz temer e tremer Lutero disse que podia encarar seus inimigos mas não era capaz de subir as escadas de seu púlpito sem que seus joelhos tremessem a pregação não é brinquedo de criança não é algo que possa ser feito sem labor e angústia é um trabalho solene é um trabalho tremendo se vocês o virem em sua relação com a eternidade há como o ministro de Deus ora por vocês se vocês pudessem ficar ouvindo sobre o beiral da janela do seu quarto ouviriam nos gemendo todas as noites de domingo por seus sermões porque ele não falou com mais eficácia vocês o ouviriam argumentando com Deus quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor Isaías 53 verso 1 há quando ele os observa de seu descanso no céu quando ele os vê orando como ele bate palmas e diz veja Senhor o filho que me deste veja ele está orando estou certo de que quando vê um de seus ouvintes conhecer o Senhor temos o sentimento semelhante ao daquele que salvou alguém de afogamento há um pobre homem na correnteza ele está afundando ele vai se afogar mas eu o agarro firmemente levo para a margem e o coloco no chão o médico chega olha para ele põe a mão sobre ele e diz temo que esteja morto aplicamos todos os meios de que dispomos fazemos tudo o que podemos para salvar sua vida sinto que foi o resgatador daquele homem inclino a cabeça e coloco o ouvido ao lado de sua boca finalmente digo ele está respirando ele está respirando que prazer há nesse pensamento ele está respirando ainda há vida da mesma forma quando encontramos um homem orando gritamos ele está respirando ele não está morto ele está vivo pois quando uma pessoa ora ela não fica morta em delitos e pecados mas é levada à vida e alimentada pelo poder do espírito ele está orando esta foi uma alegre notícia no céu dada por Deus então em segundo lugar este foi um evento muito surpreendente para os homens Ananias levantou as mãos em assombro ó senhor pensei que qualquer pessoa pudesse orar mas este homem isso é possível não sei como acontece com outros ministros mas às vezes olho para esta ou aquela pessoa na congregação e digo bem há boas perspectivas sobre eles acho que eles foram alcançados acredito que há uma obra em andamento e espero logo ouvi-los dizer o que o senhor fez pela alma deles logo talvez não vejo nada sobre eles e perco o contato com eles mas em vez disso meu bom mestre me envia um sobre o qual eu não tinha esperança um proscrito um bêbado um depravado para louvar a glória de sua graça então assombrado levanto as mãos pensando tinha imaginado qualquer pessoa a menos você lembro-me de um fato que ocorreu há algum tempo havia um pobre homem de uns 60 anos de idade ele tinha sido um marinheiro violento e um dos piores homens da vila ele tinha o costume de beber e parecia ter prazer quando estava amaldiçoando e praguejando porém certo domingo ele veio à capela quando um grande amigo meu estava pregando sobre o texto em que Jesus chora sobre Jerusalém e o pobre homem pensou o que? Jesus Cristo chorou por um desgraçado como eu? ele pensava que era mal demais para Cristo se importar com ele por fim ele foi até o ministro e disse senhor durante 60 anos estive navegando sobre as cores do diabo é hora de eu ter um novo dono quero abandonar o velho barco e deixar que afunde então terei um novo barco e navegarei sob as cores do príncipe Emmanuel desde aquele momento aquele homem tem sido um homem de oração andando diante de Deus em sinceridade no entanto ele era exatamente o último homem que vocês teriam imaginado que faria isso por alguma razão Deus escolheu os últimos homens ele não se importa com os diamantes mas apanha as pedras sem valor pois ele é capaz de dessas pedras suscitar filhos a Abraão Mateus 3 verso 9 Deus é mais sábio que os químicos ele não apenas refina o ouro mas transforma o metal comum em joias preciosas ele pega os mais imundos e mais vis e os transforma em seres gloriosos torna os santos embora tenham sido pecadores e os santifica embora tenham sido impuros a conversão de Saulo foi uma coisa estranha mas amados foi estranho que vocês e eu nos tornássemos cristãos permitam-me perguntar-lhes se alguém lhes dissesse há alguns anos que vocês pertenceriam a uma igreja e seriam contados com os filhos de Deus o que vocês diriam? Bobagem não sou um de seus metodistas cantantes não tenho nenhuma religião amo pensar e penso como gosto vocês não diriam isto? e como chegamos aqui? quando olhamos a mudança que sofremos parece um sonho Deus deixou muito em nossas famílias que eram melhores do que nós e por que nos escolheu? isso não é estranho não devemos levantar as mãos assombrados como Ananias e dizer vejam vejam aconteceu um milagre na terra uma maravilha no céu a última coisa que tenho a dizer aqui é esta este fato foi uma novidade para o próprio Saulo pois ele está orando o que há de novidade nisso? Saulo ia ao templo duas vezes por dia na hora da oração se vocês o tivessem acompanhado vocês o teriam ouvido falar belamente em palavras como estas ó Deus graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores injustos e adúlteros nem ainda como este publicano jejou duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho Lucas 18 versos 11 e 12 vocês o veriam fazendo uma bela oração diante do trono de Deus no entanto o texto diz ele está orando o que? ele nunca tinha orado antes? não nunca tudo que ele tinha feito antes não valia nada não era oração ouvi falar de um senhor idoso que em sua infância aprendeu a orar peço que Deus abençoe meu pai e minha mãe ele continuou a orar assim por 70 anos quando seus pais já tinham morrido depois disso aprove a Deus e sua infinita misericórdia tocar seu coração e ele foi levado a ver que apesar de sua fidelidade a forma ele não estava orando realmente ele frequentemente dizia suas orações mas nunca orava assim aconteceu com Saulo ele tinha pronunciado suas grandiosas orações mas não valeram nada ele tinha feito suas longas orações por vaidade todas tinham sido inúteis agora ele faz uma verdadeira petição e é dito ele está orando vocês veem este homem tentando ser ouvido por seu criador como ele se comporta ele fala latim e versos brancos diante do trono do todo poderoso mas Deus se assenta em calma indiferença e não dá atenção então o homem tenta um estilo diferente obtém um livro dobra seus joelhos novamente dessa vez ele está orando de uma forma agradável está fazendo a melhor oração antiga que já foi feita mas o altíssimo não dá atenção às suas formalidades vazias por fim a pobre criatura joga fora o livro esquece os versos brancos e diz ó senhor ouve-me por amor a Cristo ouça o diz Deus eu o ouvi aqui está a misericórdia que vocês procuravam uma oração genuína é melhor que dez mil formas uma oração que vem da alma é melhor que uma miríade de leituras frias Deus abomina as orações que fluem apenas da boca e da cabeça ele ama aquelas que vem do fundo do coração talvez eu seja ousado se disser que há centenas de pessoas aqui nesta manhã que nunca oraram nenhuma vez em sua vida há alguns de vocês que nunca fizeram isso há um rapaz que disse aos seus pais quando saiu de casa que sempre repetiria sua forma de oração pela manhã e pela noite no entanto ele ficou envergonhado e desistiu bem rapaz o que você fará quando morrer você terá a senha para passar pelos portões da morte você entrará no céu pela oração não você não entrará você será tirado da presença de Deus e lançado fora parte 2 em segundo lugar temos aqui um argumento pois ele está orando e isso foi um argumento antes de tudo para a segurança de Ananias o pobre Ananias estava com medo de ir até Saulo ele achava que isso era o mesmo que entrar na toca de um leão se eu for a casa dele pensou Ananias no exato momento em que me ver ele me levará a Jerusalém pois sou um dos discípulos de Cristo não me atrevo a ir Deus disse ele está orando bem disse Ananias e isso é suficiente para mim se ele é um homem de oração não irá me ferir se ele é um homem de verdadeira devoção estou seguro tenho certeza de que sempre podem confiar em um homem de oração não sei porque isso acontece mas até mesmo homens ímpios sempre respeitam um cristão sincero um patrão gosta de ter um funcionário que seja um homem de oração mesmo que ele mesmo não tenha religião ele gosta de ter um funcionário piedoso e confia nele mais do que em qualquer outro de fato há muitos supostos homens e mulheres de oração que não tem sequer um grão de oração mas sempre que vocês encontrarem um verdadeiro homem de oração confiem nele pois se ele realmente ora vocês não precisam ter medo dele aquele que tem comunhão com Deus em segredo é digno de confiança em público sempre me sinto seguro na presença de um homem que visita o trono da misericórdia ouvi a história de dois homens que viajavam juntos em algum lugar da Suíça eles estavam no meio da floresta e vocês conhecem as histórias que as pessoas contam sobre as hospedarias dali como é perigoso hospedar-se nelas um deles pagão disse ao outro que era cristão não gosto de parar aqui é realmente muito perigoso bem disse o outro vamos tentar então eles entraram em uma casa mas ela parecia tão suspeita tão suspeita que nenhum dos dois gostou dela preferiam estar em casa na Inglaterra então o dono da hospedaria disse senhores sempre leio e oro com a minha família antes de dormir vocês permitem que eu faça isso esta noite sim disseram eles com o maior prazer quando subiram as escadas o pagão disse não estou com o menor medo agora por que? perguntou o cristão porque nosso hospedeiro orou ó disse o outro então parece afinal que você tem uma opinião sobre religião porque um homem ora você pode dormir na casa dele e o sono deles foi maravilhoso tiveram doces sonhos porque sentiram que em uma casa coberta pela oração e cercada pela piedade não pode viver um homem que lhes cause dano e isso então foi um argumento para Ananias ele podia ir com segurança para a casa de Saulo mas mais que isso este foi um argumento em favor da sinceridade de Paulo a oração secreta é um dos melhores testemunhos para a comunhão sincera se Jesus tivesse dito a Ananias ele está pregando Ananias teria dito ele pode fazer isso e ser um impostor se Jesus tivesse dito ele está indo para um culto na igreja Ananias teria dito ele pode entrar na igreja como um lobo vestido com pele de ovelha mas quando Jesus disse ele está orando este argumento foi suficiente um jovem chega e me fala sobre o que sentiu e o que fez por fim eu digo ajoelhe-se e ore prefiro não fazer isso não importa você deve fazer isso ele dobra joelhos e raramente tem uma palavra a dizer ele começa gemendo e chorando e permanece de joelhos até que por fim balbucia senhor tem misericórdia de mim pecador sou o maior dos pecadores tem misericórdia de mim então eu fico um pouco mais satisfeito e digo não me importei com o que você falou apenas quis que você orasse mas oh se pudesse segui-lo até a sua casa se pudesse vê-lo ir embora e orar sozinho então me sentiria seguro pois aquele que ora em segredo é um verdadeiro cristão a simples leitura de um livro de devoções diárias não prova que você é um filho de Deus se você ora em particular então você tem uma comunhão sincera uma pequena comunhão se for sincera é melhor que uma montanha de vaidade a piedade doméstica é a melhor piedade a oração o fará parar de pecar ou o pecado o fará parar de orar orar de coração prova a realidade da conversão uma pessoa pode ser sincera mas pode estar sinceramente errada Paulo estava sinceramente certo ele está orando foi o melhor argumento de que sua religião era certa se alguém me perguntasse qual é o epítome da religião cristã eu diria uma palavra oração se alguém me perguntasse o que eu aproveito de toda experiência cristã eu responderia oração uma pessoa deve estar convencida de pecado antes de poder orar ela deve ter tido alguma esperança de que existe misericórdia para ela antes que pudesse orar de fato todas as virtudes cristãs estão guardadas nesta palavra oração se você me disser que é uma pessoa de oração responderei imediatamente não tenho dúvida da realidade nem da sinceridade da sua comunhão apenas mais um pensamento e deixarei este assunto isso foi uma prova da eleição deste homem pois logo depois lemos vai porque este é para mim um instrumento escolhido frequentemente vejo pessoas enfrentando problemas com a doutrina da eleição ocasionalmente recebo cartas de pessoas me repreendendo por pregar sobre a eleição toda a resposta que posso dar é e isto está na bíblia pergunte ao meu mestre porque ele colocou isso lá não posso ajudá-lo nisso sou apenas um servo e digo a mensagem que vem de cima se eu fosse um lacaio não alteraria a mensagem de meu mestre a porta acontece que sou um embaixador do céu e não me atrevo a alterar a mensagem que recebi se isso estiver errado mande me prender ela está lá e não posso alterá-la permitam-me dizer isso em explicação alguns dizem como posso saber se sou um eleito de Deus tenho medo de não ser um eleito de Deus você ora se puder ser dito sobre você veja ele está orando também pode ser dito veja ele é um vaso escolhido você tem fé se tiver você é um eleito essas são as marcas da eleição se você não as tiver não há fundamento para concluir que você pertence ao povo de propriedade exclusiva de Deus você tem o desejo de crer você tem o desejo de amar a Cristo você tem a milionésima parte de um desejo de vir a Cristo esse é um desejo prático ele o leva a oferecer uma súplica sincera em lágrimas se a resposta for sim nunca tenha medo de não ser um eleito pois todo aquele que ora foi designado por Deus antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante de Cristo em seu amor parte 3 agora a aplicação uma ou duas palavras a vocês meus amigos antes de os dispensar nesta manhã infelizmente não posso entrar mais fundo neste assunto contudo nosso mestre glorioso requer de cada um de nós segundo o que temos não segundo o que não temos estou plenamente consciente de que falho em realçar a verdade tão solenemente quanto deveria entretanto o meu direito está perante o Senhor a minha recompensa perante o meu Deus Isaías 49 verso 4 e o último dia revelará que meu erro está no raciocínio não na sincera afeição pelas almas primeiro permitam-me que me dirija aos filhos de Deus vocês não percebem meus queridos irmãos e irmãs que a melhor marca de que somos filhos de Deus deve ser encontrada em nossa devoção ele está orando bem então segue-se como consequência natural que quanto mais formos encontrados em oração mais brilhantes serão nossas evidências de que somos filhos de Deus talvez vocês tenham perdido sua evidência vocês não sabem se são filhos de Deus ou não eu lhes direi aonde perderam a sua confiança vocês a perderam no seu quarto sempre que um cristão se afasta sua hesitação começa no quarto digo o que senti muitas vezes me afastei de Deus nunca caí totalmente é verdade mas várias vezes perdi aquele doce sabor de seu amor que certa vez desfrutei tive então que clamar aquelas horas de paz que certa vez desfrutei como ainda é doce sua memória mas elas deixaram um vazio doloroso que o mundo nunca preencherá fui a casa de Deus pregar sem fogo e sem energia li a palavra e não havia luz nelas tentei ter comunhão com Deus mas tudo falhou devo dizer onde isso começou 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 no meu quarto eu tinha parado em certa medida de orar estou aqui e confesso minhas faltas reconheço que sempre me afasto de Deus é ali que tudo começa ó cristãos querem ser felizes orem muito querem ser vitoriosos orem muito reprimindo a oração deixaremos de lutar a oração torna brilhante a armadura do cristão senhora Barry costumava dizer não alugaria meu quarto nem por mil mundos senhor Jay disse se os doze apóstolos estivessem vivendo perto de você e você tivesse acesso a eles se essa comunhão o tirasse do quarto eles causariam um grande prejuízo a sua alma a oração é o barco que traz para casa a carga mais rica ela é o solo que produz a colheita mais abundante irmãos e irmãs quando vocês se levantam pela manhã seus compromissos os afobam de tal maneira que com uma ou duas palavras apressadas de oração vocês vão embora e a noite exaustos vocês dedicam a Deus a parte final do dia a consequência é que vocês não tem comunhão com ele a razão pela qual não temos mais comunhão verdadeira agora é que não temos mais oração senhores não concordo com as igrejas de nossos dias que não oram vou de capela em capela nesta metrópole e vejo congregações muito bonitas mas vou às suas reuniões de oração durante a semana à noite e vejo uma dúzia de pessoas Deus pode nos abençoar ele pode derramar seu espírito sobre nós enquanto existirem coisas como esta ele pode mas isto não estaria em acordo com a ordem de sua dispensação pois ele diz seão antes que lhe viessem as dores deu à luz a seus filhos Isaías 66 verso 8 vão para as suas igrejas e capelas com este pensamento que vocês precisam de mais oração muitos de vocês não tem compromissos vocês devem estar em seu local de adoração vão para a casa e digam ao seu pastor pastor devemos orar mais estimulem as pessoas a orarem mais participem de uma reunião de oração mesmo que vocês estejam sozinhos e se perguntarem quanto estavam presentes digam quatro quatro por quê? porque estávamos eu o pai o filho e o Espírito Santo e tivemos uma rica e verdadeira comunhão devemos ter uma expansão da devoção verdadeira senão o que será de nossas igrejas? que Deus nos desperte a todos e nos estimule a orar pois quando oramos somos vitoriosos gostaria de fazer com vocês esta manhã o que Sansão fez com as raposas amarrar em vocês os tições de oração e mandá-los por entre a plantação de milho até vocês queimarem tudo gostaria de provocar uma conflagração com minhas palavras e colocar todas as igrejas em chamas até que tudo fosse queimado como um sacrifício ao trono de Deus se vocês orarem terão a prova de que são cristãos quanto menos orarem menos razão terão para crer em seu cristianismo e se negligenciarem totalmente a oração então terão deixado de respirar e podem recear se alguma vez realmente respiraram e agora minha última palavra aos incrédulos ó senhores eu desejaria estar em qualquer lugar menos aqui pois se há uma obra solene me dirigir aos piedosos quanto mais solene é tratar com vocês receamos por um lado não falar com vocês de modo a fazê-los confiar em sua própria força por outro lado trememos para que vocês não sejam embalados no sono da indolência e da segurança creio que a maioria de nós sente alguma dificuldade quanto ao modo mais adequado de pregar para vocês não que duvidemos mas que o evangelho deve ser pregado mas nosso desejo é fazer isso de modo a ganhar suas almas sinto-me como uma atalaia que enquanto guarda a cidade é oprimido pelo sono quão sinceramente ele se esforça para manter desperto enquanto a fraqueza o vence a lembrança de sua responsabilidade o põe em movimento ele não tem falta de vontade mas de poder e assim espero que todos os atalaias do senhor estejam ansiosos por serem fiéis enquanto ao mesmo tempo conhecem a sua imperfeição verdadeiramente o ministro de Cristo se sente como o velho zelador do farol de Edston a vida estava indo embora rápido mas reunindo todas as suas forças ele se arrastou uma vez mais para acender as luzes antes de morrer ó que o Espírito Santo nos capacite a manter aceso o farol brilhante para adverti-lo sobre as rochas os bancos de areia e a areia movediça que os rodeia e que possamos sempre guiá-los a Jesus e não ao livre arbítrio ou ao mérito da criatura se meus amigos soubessem quão ansiosamente tenho buscado a direção divina na importante matéria de pregar aos pecadores não se sentiriam como alguns deles quando imaginam que me dirijo a eles erradamente quero fazer como Deus me ordena e se ele me disser para falar aos ossos secos para que vivam devo fazer isso mesmo que isso não agrade aos outros pois se não fizer isso serei condenado por minha própria consciência e por Deus agora com toda solenidade possível permitam-me dizer que uma alma sem oração é uma alma sem Cristo assim como vive o Senhor vocês que nunca oraram estão sem Deus sem esperança e são estranhos da comunidade de Israel vocês que nunca souberam o que é um gemido ou uma lágrima caindo estão destituídos de piedade vital permitam-me perguntar-lhes senhores se alguma vez pensaram no estado terrível em que estão vocês estão longe de Deus e por isso Deus está irado com vocês pois Deus é justo juiz Deus que sente indignação todos os dias Salmos 7 verso 11 ó pecadores levantem seus olhos e contemplem o rosto franzido de Deus pois ele está irado com vocês eu lhe suplico por amor a vocês que apenas por um momento contemplem o que lhes acontece vivendo como estão vocês morrerem sem oração não pensem que uma oração em seu leito de morte salvará a oração no leito de morte geralmente é uma farsa no leito de morte e não resolve nada é uma moeda que não entrará no céu mas é estampada pela hipocrisia e feita de metal vil prestem atenção senhores permitam-me perguntar-lhes se vocês nunca oraram o que farão para vocês seria uma boa coisa se a morte fosse um sono eterno mas não é se estiverem no inferno ó os suplícios e as dores mas não vou atormentar seus sentimentos tentando descrevê-los que Deus permita que vocês nunca sintam os tormentos dos perdidos apenas imaginem aquele pobre infeliz nas chamas que está dizendo mole em água a ponta do dedo e refresque a minha língua Lucas 16 verso 24 vejam como sua língua se projeta por entre seus lábios empulados como ela arranca a pele e queima o céu de sua boca como por assim dizer uma língua de fogo vejam-no clamando por uma gota d'água não descreverei a cena para mim é suficiente encerrar dizendo que o inferno dos infernos será para vocês pobres pecadores pensem que isso será para sempre vocês olharão para cima para o trono de Deus e lá estará escrito para sempre quando os condenados soarem os ferros incandescentes de seus tormentos eles lamentarão para sempre quando gritarem seu eco lamentará para sempre para sempre está escrito em seus suplícios para sempre em suas cadeias para sempre queima no fogo para sempre sempre reina doloroso pensamento se eu pudesse sair estaria feliz se houvesse uma esperança de libertação eu poderia ficar em paz mas estou aqui para sempre senhores para escaparem dos tormentos eternos para que sejam encontrados entre os abençoados o caminho para o céu só pode ser encontrado pela oração pela oração a Jesus pela oração ao Espírito pela súplica junto ao seu trono de misericórdia tão certo como eu vivo diz o Senhor Deus não tenho prazer na morte do perverso mas em que o perverso se converta no seu caminho e viva convertei-vos convertei-vos nos vossos maus caminhos pois por que a vez de morrer ocasa de Israel Ezequiel 33 verso 11 benigno e misericordioso é o Senhor Salmo 111 verso 4 vamos até ele e digamos ele curará as nossas rebeliões ele nos amará livremente e nos perdoará graciosamente por amor ao nome de seu filho oh se eu pudesse ganhar pelo menos uma alma hoje iria para casa satisfeito se pudesse ganhar vinte exultaria quanto mais almas eu ganhar mais coroas vou usar usar não tirarei todas elas imediatamente e as jogarei aos pés de Jesus e direi não a mim Senhor não a mim mas a teu nome da glória Salmo 115 verso 1 a oração foi designada para carregar as bênçãos que Deus planeja dar enquanto viverem os cristãos devem orar pois somente enquanto oram eles vivem e você ficará em silêncio quando Cristo espera pela sua oração minha alma você tem um amigo nas alturas levante-se esforce pelo seu benefício lá a oração suporta a alma que é fraca embora o pensamento seja quebrado e a linguagem imperfeita ore se puder ou se não puder falar mas ore com fé no nome de Jesus ou se não 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 Obrigado.